Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho de outro ângulo aqui pra mostrar pra vocês como que tá a minha hortinha Eu vou colher algumas coisas e vou deixar registrado aqui pra vocês Eu tenho algumas coisas, se vocês verem, tá bem cheio ali Eu preciso tirar São pouquinhos coisas que eu vou colher, tá gente? Mas eu queria deixar registrado aqui pra animar vocês a plantar também Vai, segura, segura Vai filho, segura o tomate ou a porta? Espere, espere Foi, 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 foi Um outro aqui, ó Olha só Papai, papai Só esse? Ceco Cale Cale and guesses Um, então Mysia Cale 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 . O que é isso? Então pessoal, foi isso que a gente colheu hoje Uma folha de couve Um pouquinho de coentro com apoio no almoço Um pouquinho de salsa Um galinho de cidreira Um tomatinho que minha filha já macetou ele Mas a gente vai lá e vai comer assim mesmo Três tomatinhos, já deram E espinafre Então a colheita hoje foi bem assim singela Mas já vai ser, já vai ir pro almoço de hoje Esse daqui vai agora de manhã o meu suco verde Esse daqui eu vou fazer uma salada Ou vou pôr num omelete Esse daqui vai servir pra temperar Fazer um chazinho, pôr na saladinha E é isso aí gente Espero que esse vídeo anime vocês a plantar também Comenta aí, fala o que vocês acharam Inscreve no canal, deixa o seu like E compartilha esse vídeo Pra que outras pessoas vejam também Que é possível cultivar em pequenos espaços É isso aí pessoal, até a próxima Tchau 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 Tchau